Olá, eu sou a Carla Antunes, Mário Carreira, nós somos natural de Lisboa, neste momento estamos a viver na Madeira já há 4 anos, de profissão eu sou licenciada em Marting, já fui empresário ao longo da minha vida, mas neste momento realmente só me dedico à internet de Marting. E eu também, não é? Nós estamos neste projeto há 10 meses, a Empower Network e os Lazy Millionaire é muito mais que um projeto, é muito mais que um negócio, é um estilo de vida que ambicionávamos ter e realmente tem sido incrível porque permite-nos os rendimentos que nós atingimos dentro da Empower Network, já passou dos 140 mil dólares em 10 meses e isso permite-nos realmente ter o estilo de vida que nós sempre quisermos, não pelo dinheiro que ganhamos, mas também, como é lógico, mas sim pela forma de trabalho, nós, a Carla está sempre com as crianças, trabalhamos a partir de casa, trabalhamos onde temos internet, temos uma vida, pronto, acho que é totalmente o oposto do padrão da população portuguesa, não é? Totalmente hoje vivemos a vida que se ensinámos. O que nos fez juntar precisamente à equipa teve a ver com uma sequência, nós vimos dos negócios tradicionais, nos últimos quatro anos tínhamos negócios tradicionais na Madeira, no ano de 2012, derivado a uma conjuntura de mercado, nós vivemos no nosso país e parte da Europa, esses negócios deixaram de produzir aquilo que produziam nos últimos anos e isso levou-me a dar conta de mim e da minha esposa porque trabalhávamos três, quatro vezes mais para conseguir nem chegar perto dos resultados que tínhamos tido em anos anteriores. Então, como somos pessoas de visão, eu tive uma visão um dia muito clara que foi, Carla, os nossos negócios vão todos para o charco e tive essa visão, lembras-te, uns meses antes das coisas, da crise estar instalada e tive uns meses antes, infelizmente, dessa visão. E então, desde logo, puse o meu mindset, a minha cabeça à procura de soluções porque nós já passámos dificuldades grandes na nossa vida e prometemos a nós próprios que nunca, nunca mais na nossa vida nós iríamos deixar que o dinheiro tomasse controle da nossa parte emocional, da nossa família e como já passámos por isso, tomámos a decisão de ir à procura e aí apareceu os Lazy Millionaires, que eram pessoas que nós, que estavam na liderança, que nós já conhecíamos, pessoas nossas amigas e que sabíamos se seguíssemos aquelas instruções, mesmo sem perceber nada da internet, que realmente iríamos fazer tudo que tivesse ao nosso alcance para chegar ao sucesso e foi isso que nós fizemos, armámos, dá armas e bagagens, seguimos as instruções e cá estamos. Sempre acreditámos em nós, porque todos tínhamos, sempre acreditámos que era possível. Olha, este evento para mim foi mágico, eu nem te deixo falar, mas foi mágico porque é assim, os eventos servem precisamente para nós tomarmos soluções, para termos decisões e depois as soluções aparecem quando tomamos as decisões. No evento passado, há três meses atrás, eu visionei pessoas do nosso grupo, afiliados diretos nossos, no Leadership Council e isso aconteceu, ou seja, tivemos duas pessoas, dois contratos, neste caso três pessoas, Anto Benito Garcia, como a Sofia e o Oscar Marrera, no Leadership Council, a gozarem já de um dia de estilo de vida, em que os rendimentos que estão a ter estão a modificar a vida deles, a família deles, os amigos deles, está-se tudo a modificar à volta deles e tudo pessoas que acreditaram nos leis e milionaires, tal e qual como eu acreditei, não é? Nós estamos assim mesmo, estamos a ver a transformação das pessoas, as pessoas a mudarem de vida, a superar realmente dificuldades e isso mexe muito connosco e ficamos muito felizes por todos. O dinheiro é importante quando a gente não o tem, é super importante, é um foco absoluto, mas eu já corri muitos anos da minha vida atrás do dinheiro e não era por isso que ela entrava mais, ela até entrava, mas entrava mais trabalho, entrava mais custos, mais gastos e quando íamos a fazer o rescaldo de todo aquele trabalho e do dinheiro que tinha entrado, o que acontecia é que tínhamos o mesmo. Então, andar a correr atrás do dinheiro não é caminho, há que visualizar as oportunidades, pôr a ação em mobilizar e ajudar uma equipa de trabalho, passar a visão a essa equipa. Isso tudo foi possível porque houve realmente espíritos muito fortes que fundaram este grupo, com princípios e valores, tem uns alicerces pesadíssimos, muito grandes uns alicerces fundos e que tudo o que está a crescer desses alicerces ainda tem mais alicerces. Então, é de uma solidez, a entrega, a partilha de conhecimentos, a honestidade dos líderes do grupo. A preocupação em ajudar sempre, com sempre disponíveis. Em aquilo que tem que se dizer é dito, dói a ouvir as verdades às vezes, dói, ou seja, não estamos a falar de um negócio virtual, estamos a falar de um negócio que é feito na internet, sim, mas de uma forma real, não é? E com indicações e linhas muito estruturadas para que qualquer pessoa agarre neste negócio, pela primeira vez que esteja a ouvir este vídeo, que agarre neste negócio, que entre em contato com a pessoa que lhe passou o vídeo e que diga o que é que eu tenho que fazer para ter a minha independência financeira daqui a 90 dias para mim e para a minha família. É isso que há a fazer. E ser suficientemente humilde para as suas questões, porque os teus patrocinadores só querem o teu bem. Sem humildade, será muito difícil para ti fazeres este negócio, mas vale não saberes nada como nós da internet e ter humildade em querer aprender, do que saberes muito de computadores e de internet e depois não queres aprender. O conselho principal, a Carla já o deu há pouco, que é realmente que haja humildade das pessoas a aprender. No entanto, o ser humano é o ser humano, existe sempre um ego natural, que cada um de nós tem. É bom que as pessoas tenham um ego, e é bom que a pessoa tenha um ego, que é sinal que está viva. Agora que tenha um ego controlável, para quê? De forma a que se deixe guiar, a que se deixe guiar por quem? Por quem tem os resultados. Então, tens que, estás dentro do evento, vê e escreve muito aquilo que levou toda a liderança a conseguir os resultados. Não interessa aquilo que tu fizeste, não interessa o teu passado. Interessa sim, é aquilo que tu queres conseguir num futuro muito próximo. Estamos num projeto das pessoas conseguirem coisas mágicas, de dois a cinco meses, de dois a cinco anos. É muito importante que acredites em ti, e que tu conseguires e vais ser capaz. Só depende de acreditares em nunca desistir.